O chote que eu canto agora, na voz que do peito sai É uma homenagem sincera, em memória de meu pai Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo só você O lenço identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, a doeru da querência Ó meu Rio Grande, de encantos rio, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, dos barreirais, da uva vem o rio O povo ganha o carinho, vontade não quer de mais Perço de flores da cunha e de portes de medeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma mergente, que deu saúde e banque Eu posso haver muitos anos, com o céu azul do Rio Grande Te quero tanto, torrão gaúcho Morrer por ti, me dou o luxo Querência amada, planície e serra Os braços que me puxam da linda mulher gaúcha Que beleza da minha terra Fora São Paulo, avalá, parece que tu entende A saudade que eu sinto no meu coração Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta de imaxiguapo Nas minhas veias esconde Deus é gaúcho, quem expora é mango Foi maragato ou foi chimango Querência amada, meu céu de anil Este Rio Grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil E Deus é gaúcho, quem expora é mango Foi maragato ou foi chimango Querência amada, meu céu de anil Este Rio Grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Agora você! Deus é gaúcho! Deus é gaúcho! Deus é gaúcho, quem expora é mango Foi maragato ou foi chimango Querência amada, meu céu de anil Este Rio Grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Na bandeira do Brasil Obrigado! Obrigado! Obrigado, pessoal!